Nós tivemos aí uma situação de um roubo de motocicleta na parte da tarde, em um povoado aqui da cidade, mas quando chegou a informação para a gente já havia ocorrido o episódio, já foi no momento em que a vítima compareceu à delegacia para fazer o registro da ocorrência. Então já é uma situação que já estava fora de alcance da nossa possibilidade de ação. De qualquer forma foram acionadas as viaturas, foi repassada a placa do veículo para que pudessem fazer aí uma observação melhor em relação à possibilidade de localizado. A polícia militar conduziu aqui para a delegacia um indivíduo que estava em atitude suspeita aqui no loteamento do Pedra Grande? Sim, sim. Nós tivemos aí uma situação de condução do indivíduo que ele estava portando um simulacro de pistola. E aí é uma situação que é considerada atípica pelo Código Penal, Infelizmente houve uma alteração na legislação nesse sentido, era uma conduta considerada contravenção penal e passou a ser atípica, ou seja, o indivíduo portando um simulacro não passou a ser mais crime. No entanto, diante das circunstâncias, a gente verificou que o veículo tinha algumas irregularidades e nós trouxemos aí o indivíduo com a motocicleta e o simulacro que foi apresentado também na delegacia para que o delegado possa fazer aí uma verificação mais detalhada sobre a situação dele. Capitão, houve uma situação também que a polícia militar foi acionada por parte de populares aqui da rua Beira Rio, bairro Matadouro, que havia indivíduos em atitude suspeita. O que foi que a polícia constatou lá? Na verdade, ali é um setor que, por ser Beira Rio, ele tem aí uma facilidade de fuga para qualquer atitude mais... um atitude suspeita. Infelizmente nós temos ainda um problema por conta da questão da facilidade da correnteza. Então já é uma situação que nós temos já intensificadas as rondas naquele local, principalmente no horário da noite, e nós temos solicitado da população que nos faça aí a comunicação de qualquer situação suspeita que verificarem. E foi mais uma vez nesse sentido que aconteceu, né? Graças a Deus não houve vítimas, né? Mas foi verificado a atitude suspeita dos indivíduos, né? Que estavam ali numa condição possivelmente de ir procurando uma vítima para se abordar, para abordar, e aí a partir de então nós acionamos as guarnições, a guarnição de força tática já estava já no setor, e as viaturas fizeram o cerco, mas, como eu disse, os indivíduos, eles têm a facilidade ali da correnteza e fugiram pelo rio. Obrigado.